Limite Zero. Capítulo 1. A aventura começa. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um stand na Convenção Anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. Eu gostei das pessoas, do evento, da energia e da troca de informações, mas não estava preparado para o acontecimento altamente transformador que teria início naquele dia. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando no stand comigo. Mark também era hipnoterapeuta. Ele tem o espírito aberto, é curioso, eloquente e perspicaz no que se diz respeito à exploração da vida e de todos os seus mistérios. Frequentemente, tínhamos conversas que duravam horas. Conversávamos a respeito dos nossos heróis na terapia, de Milton Erikson a chamãs menos conhecidos. Foi durante uma dessas conversas que Mark me surpreendeu ao perguntar, você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las? A pergunta me fez pensar. Eu ouvi a falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a uma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou num hospital cheio de criminosas com problemas mentais, mas nunca atendeu pessoalmente um único paciente. O que ele fez? Usou um sistema havaiano chamado Ho'oponopono. O... o quê? Eu perguntei. Pedi a Mark para repetir o termo umas... dez vezes. Eu nunca o escutara antes. Mark não conhecia suficientemente bem a história ou o processo para poder me revelar muito mais do que isso. Admito que eu estava curioso, mas também confesso que estava um pouco cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana. Curar as pessoas sem vê-las? Sei. Mark contou-me então a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta, na Califórnia, durante 16 anos na tentativa de conhecer a mim mesmo, explicou Mark. Em uma das ocasiões em que estive lá, um amigo me deu um livreto branco impresso em azul, do qual nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito de um terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos, eu li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevi o que o terapeuta efetivamente fazia, dizendo apenas que ele curava as pessoas com o seu método. Onde está esse artigo? Eu perguntei, porque eu fiquei interessado em lê-lo. Não consigo encontrá-lo, respondeu Mark. Mas algo me disse que eu deveria falar com você a respeito dele. Eu sei que você não acredita em mim, mas estou tão fascinado quanto você. Também quero obter mais informações. Passou-se um ano até a convenção seguinte. Nesse período, eu fiz pesquisas online, mas não consegui encontrar nada a respeito de um terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Sem dúvida, existem informações a respeito da cura à distância. Na qual uma pessoa cura a outra sem a presença desta. Mas eu entenderam que o terapeuta havaiano não fazia isso. Como eu viria a descobrir mais tarde, não existe nenhuma distância no tipo de cura que ele fazia. Para completar, eu nem mesmo sabia como soletrar o ponopono. De modo que a busca online ficava bastante prejudicada. Assim, deixei de pensar no assunto. Depois, em 2005, na convenção seguinte de hipnose, Mark voltou a mencionar o terapeuta. Você conseguiu encontrar alguma coisa a respeito dele? Perguntou. Não sei o nome dele, não sei soletrar ou sei lá o que. Expliquei. De modo que não consegui encontrar nada. Mark é uma pessoa dinâmica e empreendedora. Fizemos uma pausa, peguei o meu laptop, encontrei uma conexão wireless da internet e comecei a fazer a busca. Não levei muito tempo para encontrar o único site oficial de Ho'oponopono. Dei uma olhada nele e vi alguns artigos que me ofereceram uma rápida visão geral daquilo com o que eu estava prestes a me envolver. Encontrei uma definição de Ho'oponopono. Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava. De modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros, que podem causar o desequilíbrio e a doença. Interessante, sem dúvida. Mas, o que significava? Enquanto eu explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, descobri que existe uma forma atualizada de Ho'oponopono chamada de identidade própria por meio do Ho'oponopono. Não fiz de conta que eu sabia o que tudo aquilo significava. Mark também não. Éramos companheiros de exploração. O nosso laptop era o cavalo que montávamos em direção a essa região inexplorada. Estávamos em busca de respostas, de modo que continuamos avidamente a digitar. Encontramos um artigo que ajudou a explicar algumas coisas. Nas abordagens tradicionais à solução de problemas e à cura, o terapeuta começa com a convicção de que a origem do problema está dentro do cliente e não dentro dele, terapeuta. Este acredita que é de sua responsabilidade ajudar o cliente a lidar com o problema dele. Poderiam essas convicções ter resultado em um esgotamento sistemático em todo o grupo de profissionais ligados à cura? Para resolver os problemas com eficácia, o terapeuta precisa estar disposto a ser 100% o responsável por ter criado a situação problemática. Ou seja, ele tem que estar disposto a enxergar que a origem do problema são os pensamentos incorretos que existem dentro dele e não dentro do cliente. Os terapeutas não parecem perceber que eles estão sempre presentes em todas as vezes que há um problema. Ser 100% responsável pela materialização do problema possibilita que o terapeuta esteja 100% responsável por resolvê-lo. Ao usar a abordagem atualizada do Ho'oponopono, um processo de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvido por Kahuna Lapau, um terapeuta é capaz de transmutar os pensamentos, pensamentos incorretos dentro de si mesmo e dentro do cliente em pensamentos perfeitos de amor. Os seus olhos estão cheios de lágrimas, sulcos profundos envolvem os cantos da sua boca. Estou preocupada com meu filho, declara Cynthia suspirando suavemente. Ele voltou a usar drogas. Enquanto ela conta sua dolorosa história, eu começo a fazer uma limpeza nos pensamentos incorretos dentro de mim que se concretizam como o problema dela. À medida que os pensamentos incorretos são substituídos por pensamentos amorosos no terapeuta e na família, parentes e ancestrais deles, eles também são substituídos no cliente, na sua família, nos seus parentes e nos seus ancestrais. O processo atualizado de Ho'oponopono possibilita que o terapeuta trabalhe diretamente com o manancial que é capaz de transmutar pensamentos incorretos em amor. Os seus olhos secam, os sulcos ao redor da sua boca se suavizam, ela sorri e o alívio começa a despontar em todo o seu rosto. Eu simplesmente deixo as coisas como estão nesse ponto e agradeço ao amor, de onde emanam todas as bênçãos. Ao usar o processo atualizado de Ho'oponopono na resolução de problemas, o terapeuta primeiro pega sua identidade, a sua mente, conectando-a ao manancial, que outros chamam de amor ou de Deus. Quando a conexão se estabelece, o terapeuta pede então ao amor que corrija os pensamentos incorretos dentro dele que estão materializando os problemas primeiro para ele e depois para o cliente. O apelo é um processo de arrependimento e perdão da parte do terapeuta. Em resposta ao apelo de arrependimento e de perdão do terapeuta, o amor inicia o processo místico de transmutar os pensamentos incorretos. Nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema, sejam elas o ressentimento, o medo, a raiva, a culpa ou a confusão. No passo seguinte, o amor libera então as energias neutralizadas dos pensamentos, deixando-as em um estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Como os pensamentos estão vazios, livres, o amor os preenche com ele mesmo. O resultado? O terapeuta se renova, se revigora no amor. Quando o terapeuta se renova, o mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas no problema. Onde antes havia desespero no cliente, agora existe amor. Onde antes havia escuridão na sua alma, agora existe a luz da cura e do amor. A identidade própria, por meio do treinamento do Ho'oponopono, ensina as pessoas quem elas são e como podem resolver os problemas de momento a momento, sendo renovadas e restauradas no amor. O treinamento começa com uma palestra gratuita de duas horas. É apresentada aos participantes uma visão geral de como os pensamentos dentro deles se materializam na sua vida e na vida de sua família, parentes, ancestrais, amigos, vizinhos, parceiros comerciais como problemas espirituais, mentais, emocionais, físicos, relacionais e financeiros. No treinamento do fim de semana, os alunos aprendem o que é problema, onde os problemas estão localizados, como resolver diferentes tipos de problemas utilizando mais de 25 processos de resolução de problemas e como realmente cuidar bem de si mesmos. A ênfase subjacente no treinamento é que as pessoas sejam totalmente responsáveis por si mesmas, pelo que acontece na sua vida e por resolver os problemas sem esforço. O incrível a respeito do processo atualizado de Ho'oponopono é que você passa a se conhecer de novo a cada momento, bem como a valorizar cada vez mais o milagre renovador do amor, a cada aplicação. Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 2. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. 3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. 4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. 5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. 6. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Mark e eu lemos o artigo e nos perguntamos qual seria o terapeuta que estávamos procurando. Charles Brown ou este Dr. Hewlin? Não sabíamos. Não tínhamos como saber. E quem era essa tal de morna que o artigo mencionava? E o que era o sei lá o que da identidade própria? Continuamos a ler. Encontramos mais alguns artigos que lançaram luz sobre o que estávamos procurando. Eles continham declarações reveladoras como A identidade própria por meio do Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação e sim como oportunidades. Os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Eu estava curioso, mas não estava entendendo. Os problemas eram memórias do passado que se repetem? Como assim? O que esses autores estavam tentando explicar? De que maneira esse o sei lá o que ajudava o terapeuta que curava as pessoas? Afinal de contas, quem que era esse terapeuta? Encontrei ainda mais um artigo, esse de autoria de um repórter chamado Daryl Seaford, que escreveu a respeito de um encontro que teve com a criadora desse processo opôs sei lá o que. O nome dela é Morna e ela é uma Kahuna ou uma guardiã dos segredos. O que essa Morna faz para ajudar a curar as pessoas é fazer um apelo ao criador divino da nossa escolha por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é na verdade uma extensão do divino criador. Talvez você tenha compreendido isso, eu não entendi na ocasião e Mark tampouco. Aparentemente essa tal de Morna pronunciava algumas palavras, como uma prece, que ajudavam as pessoas a ficar curadas. Registrei mentalmente que eu iria localizar essa prece, mas naquele momento eu estava seguindo uma direção diferente, encontrar o terapeuta e aprender o seu método de cura. A minha enorme vontade de saber mais e de conhecer esse terapeuta xamã se tornava cada vez mais estimulante. Embora Mark e eu realmente precisássemos voltar ao nosso stand na convenção, nos demoramos mais um pouco para poder continuar com a busca. Baseados nos artigos e no site, tivemos o palpite de que o terapeuta que queríamos encontrar se chamava Ihaleakala Riulin. Que primeiro nome, hein? Eu não tinha a menor ideia de como deveria pronunciá-lo e muito menos soletrá-lo. Tampouco sabia como entrar em contato com ele. O sistema não oferecia nenhuma informação de contato em relação a ele. Mark e eu tentamos encontrá-lo por meio do Google, mas não obtivemos nenhuma ocorrência. Começamos a nos perguntar se esse terapeuta etéreo seria uma obra de ficção, se estaria aposentado ou até mesmo morto. Fechei o meu laptop e voltei para a convenção, mas a aventura havia começado. A mensagem se teima. A mensagem se teima. Para a literature que você saiba, você